Olha lá a carreta, cheinha de confecção chinesa, tá vendo? Lotada. E aí é aquilo que eu falo, o desemprego aumenta no Brasil porque eles trazem a mercadoria pronta. Como não existe terceirização, aí fica na mão deles, né? Confecciona lá na China, traz o produto pronto aqui, quebrou toda a terceirização nacional nossa. Esse foi o governo PT que deixou. Eu falo isso com propriedade, eu tô no Brás desde 79. Antes quem comandava aqui eram os coreanos fabricando. Com o prédio de um coreano, ele fabrica, ele emprega de 10 a 30 funcionários. E terceiros serviços para 50 a 100 pessoas que são as oficinas de costura ao redor. Com a entrada do chinês, toda essa fabricação quebrou, perdeu. os bolivianos que eu só costurava, foram fabricar. E vendia na feira da madrugada. Pra você ter ideia, um prédio de um coreano que empregava 10 a 30 funcionários, fechou. Hoje o chinês emprega de 3 a 6 funcionários, somente 3 a 6 funcionários. E é isso que acontece. Aí abriu as portas pro produto chinês, eles trazem a mercadoria deles pronta, não produz nada aqui, não terceiriza nada aqui. É isso. A geração de emprego nossa vai pro Beleleu. O PIB da China cresce cada ano, cada tempo, seja em qualquer setor. E o do Brasil, zero. Esse é um dos fatores do desemprego de emprego nacional no Brás ou no Brasil. É complicado. Mas contêiner igual esse chega todo dia no Brás. Todo dia. Todo dia.